São importantes a água, quanto melhor a água, mais interessante, e também a cuba, o lavatório que contém esse volume da água. E muito importantes, desde o garotinho que vai lá meio lavando a mão, meio assim, até as pessoas de idade, porque lidam com elementos essenciais da vida, que é a água. Então essa relação pode ser tornada bem mais rica do que um simples retângulo, buraco, ou circular em um buraco. E fazer com que o que a gente usa para essa vida seja sempre uma coisa bonita, interessante. Foi uma decisão muito bem pensada, cuidadosamente pensada, em trazer um arquiteto do calibre do Rui, para que a gente conseguisse traduzir tudo o que representa a marca Roca para a realidade brasileira. Então eu até brinco que o Rui é uma espécie de um Google Translate, porque ele conseguiu traduzir e implementar a sua assinatura. E nós, como indústria, vinhamos no desafio de implementar aquilo, colocar aquilo em prática, mas respeitando o design autoral do Rui. Essa peça, do primeiro desenho que eu fiz, e até ficar pronta a primeira prova, depois corrijo algumas coisas, tanto a nível técnico, como a nível da forma. O primeiro desenho, a terceira etapa gastou, eu diria, uns dez meses. Então ela sai e termina na linha que está o desenho. Aí entra a tecnologia que a Roca foi conquistando de conseguir fazer a cerâmica super fina. Nessa peça do Rui foi, o ato de ter as bordas finas foi fundamental, né? Foi o que trouxe a leveza final para a peça. Essa tecnologia, ela tem, ela acaba sendo 30%, utilizando 30% menos matéria-prima que uma cuba normal, de bordas normais. E fica, quer dizer, fica 30% mais leve e 40% mais resistente. Então a resistência, ela tem uma dureza muito grande. Então acaba, então isso que é legal, traz a estética mais leve para o banheiro, sem perder a durabilidade, a qualidade do produto final. Então pra gente também isso foi uma grande vitória, ver uma peça tão bem desenhada, né? Um design atemporal, com linhas orgânicas, ganhando um prêmio na sua mais alta categoria, né? Então pra gente isso nos trouxe muito orgulho, muito orgulho mesmo.